Olha, a orquestra em clima de samba, é isso mesmo, Toninho Gerais será homenageado no Palácio das Artes. A obra do sambista mineiro vai ser revisitada em concerto da Orquestra Sinfônica e do Coral Lírico de Minas Gerais. Olha só. É apenas um ensaio, mas já dá pra sentir um pouco do que o público vai assistir no concerto Sinfônica Pop, que vai homenagear Toninho Gerais, artista belo-horizontino que ganhou fama no Rio de Janeiro e já teve seus sambas gravados por grandes artistas, como Bete Carvalho, Martinho da Vila, Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho. É preciso viver pra saber separar, o que é que se pode dizer do que é preciso calar. A abertura do evento vai ficar por conta dos integrantes do Coral Lírico de Minas Gerais, que vão interpretar as tradicionais marchinhas de carnaval. Após a abertura, Toninho Gerais e convidados se unirão aos músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob comando da maestrina Lígia Amádio, para apresentar ao público releituras de alguns dos sambas mais conhecidos do compositor. Esse momento é um momento que eu esperei toda a minha vida, um dia fazer um apanhato, um recorte da minha obra com a Sinfônica. E não podia ser melhor que a Sinfônica de Minas Gerais, a Sinfônica Pop. Além da compositora carioca Tereza Cristina, outros artistas mineiros também vão participar do concerto, Aline Calisto e Fábio do Terreiro. Eu tenho muita honra de estar aqui, podendo cantar ao lado de Toninho Gerais, juntamente com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, nesse projeto maravilhoso que é a Sinfônica Pop. E eu acho que sim, vai ser um momento para ficar na história de Minas. É Minas reverenciando quem é da terra. Nós estamos com essa expectativa maravilhosa de uma virada de página na história do samba de BH e de Minas Gerais. Esse evento inédito, através do grande sambista e compositor Toninho Gerais, para a gente é maravilhoso. E vamos com o samba de Minas Gerais ao topo. No intervalo do ensaio, um momento de saudosismo e surpresa para o cantor. Nas mãos do Rosdeman, o primeiro LP de Toninho Gerais de 1987. E teve até autógrafo. Eu tive essa felicidade aqui de ganhar o autógrafo dele, né? E vou guardar com carinho lá, com os meus familiares, né? Vai ser um carinho mesmo. Olha, e viva a música popular brasileira, né? Como é bom ela estar viva, ela estar pulsante, ela estar sendo homenageada. Como é bom ver que a música popular brasileira continua tendo espaço pelos teatros afora, pelos festivais afora no nosso país. Gente, todas as homenagens, todas as homenagens são sempre muito, mas muito bem-vindas.